E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei aqui pra vocês e se o Azimuth fosse do mal. Então, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, isso é algo bastante controverso, porque eu já disse muitas vezes aqui no canal que o Azimuth é inteligente demais pra ser do mal, dito pelo próprio Maltrote na série, que ele teve que se contentar com o segundo melhor que seria o Psicopa, já que em todas as dimensões o Azimuth seria inteligente demais pra ser do mal. A maior mente da galáxia é o Azimuth. Mas não importa em qual dimensão ou linha do tempo, ele é sempre esperto demais para ser mal. Tive que me contentar com o segundo melhor. E temos umas coisinhas a analisar aí. Primeiramente, como assim o Psicopa seria o segundo melhor? Sendo que foi confirmado pelo Derek que o Albido é mais inteligente que o Psicopa. Porque o Albido criou o Super Unitrix ali, teve os bugs? Teve. Mas ele que criou a função evolutiva, as formas supremas, coisas que o Psicopa não conseguiu colocar no Nemetrix, por exemplo. Tipo, o Nemetrix só teve a função evolutiva por causa que o Albido, ele teve a ligação, ele teve a aliança com o Kaiba, entendeu? Então por isso que teve a função evolutiva ali. E outra coisa é sobre o que o Maltrote falou, dele ser inteligente demais pra ser do mal. Porque isso pode ser algo subjetivo. O que é subjetividade? É algo caracterizado como algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa. Constituindo um tema que cada indivíduo pode interpretar da sua maneira, que é subjetivo, entendeu? Então o Maltrote, a gente sabe que ele é muito mau, né? O próprio nome dele já nos mostra isso, né? Maltrote. Tanto que ele chegou ao ponto em um universo aí, acostumado pelo Derek Chihuahua, no caso o universo do bem negativo, ele coagiu um sapiens celestial a matar o Asimuth daquela dimensão. Então por toda essa maleficiência que o Maltrote tem, pode ser que ele veja ali um universo que, mesmo o Asimuth sendo do mal, ele poderia ver aquilo ali como algo bom, entendeu? Por ele ser mal demais, ele não enxergue o ato do Asimuth, algo maligno o suficiente pra ser considerado do mal. Isso é algo tão subjetivo que o próprio Psicobos, ele fala, ah, não existe isso de ser inteligente demais pra ser do mal, entendeu? Ele mesmo não concordou com a frase do Maltrote. Então a gente poderia pensar que o Asimuth tem sim um universo que ele pode ser do mal, mesmo com intenções benignas. Eu vou explicar isso pra ele direitinho aqui. Vamos pensar no melhor cenário possível. Tipo, muita gente fala que os supremos, eles não funcionariam, seriam inúteis se ele fosse pelo melhor cenário possível. Porque a pessoa já pensa assim, ah, melhor cenário possível, então quer dizer que eles não sofreram, não tiveram que fazer isso e ser aquilo pra evoluir, não tiveram que sobreviver, que se machucar, se superar, entendeu? Muita gente pensa logo isso pelo nome melhor cenário possível. Só que na própria série do Ben 10, mostra que não é bem assim. No episódio do Paradoxo, a gente vê ali que o Professor Paradoxo leva o Ben Aguim e o Kevin, de alguma forma, pra Lua, não sei como é que o Paradoxo faz isso, mas é porque o Paradoxo é o Paradoxo. Aí tinha um outro Paradoxo lá, né? E foi mostrado que a Terra estava toda destruída, assim, por causa que aquilo ali seria resultado deles não ter conseguido parar o monstro temporal, a criatura temporal. Daí o Ben pergunta assim pro Paradoxo se ali seria o pior futuro da Terra, se eles não tivessem conseguido vencer a criatura temporal. Aí o Paradoxo fala que não, aquilo ali foi o melhor cenário da Terra, o melhor futuro pra Terra, se eles não tivessem conseguido vencer a criatura temporal. Então, nem sempre algo que parece ser positivo, é positivo. Porque, parando pra pensar, o Asimuth visa a paz sim, mas, parando pra se lembrar um pouco do clássico, a primeira apareção do Asimuth no filme Ben 10 e o Segredo do Omnitrix, a gente vê que o Asimuth, ele não tava ligando pro universo ser destruído. E isso foi bem lembrado, viu? Foi lembrado aí pelo Ziro. O Ziro, ele é um cara brabo aí, tá? Na animação Destiny Heroes e ele tem uma fanfic aí, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Mas o Ziro me lembrou, né, que o Asimuth no clássico, ele não tava nem aí, tá ligado? Ah, que o universo se exploda mesmo aí, eles merecem, tá ligado? Tanto que o Asimuth, ele só impediu que o Omnitrix destruísse o universo, por causa que ele viu algo diferente no Ben, talvez ele tenha visto que ele poderia sim trazer a paz. E a gente vê isso, né, ao decorrer do tempo, com os poucos o Ben vai conseguindo a confiança do Asimuth, pra o Asimuth deixar realmente o Omnitrix com ele, ele ser aí o salvador do universo. Por causa que o Asimuth, ele já tinha essa visão assim, que o universo tava ruim, as coisas eram ruins. Por isso que no clássico ele era assim. Só que quando ele conheceu o Ben, a gente nota logo que ele mudou. Ele deve ter enxergado no Ben algo que ele queria, como um protetor do universo, pra utilizar o Omnitrix pra trazer a paz. E a gente sabe, né, o objetivo do Asimuth é isso, é fazer com que as espécies se entendessem, não tivessem preconceito, racismo, umas com as outras, queriam fazer essa união, entendeu? Tanto que ele passou isso pras suas criações. O Supremo Omnitrix, ele, através do autossacrifício genuíno, fez com que os supremos fossem liberados e tudo mais. Mas o fato do Ben aceitar se sacrificar pra dar liberdade aos supremos, aí a inteligência artificial do Super Omnitrix reconheceu isso como um autobundoso, um alteróico, assim fazendo com que o Ben não morresse e ainda libertasse ele e os supremos dentro do Super Omnitrix. E o próprio caso do Feedback, né, que o Feedback, ele foi bloqueado do Omnitrix depois que o Maué matou ele, pra assim fazer com que o Ben aprendesse a lição, aprendesse assim com os erros. Aí depois de cinco anos, o Ben ter aprendido a lição, ele conseguiu recuperar o DNA do Feedback, se transformar nele novamente, entendeu? Então tudo isso, até a visão do Asimuth dá paz. É isso que o nosso Galvânia no primeiro pensador é um pacificador. Mas vamos lá, aí a gente pensar que existe um universo que o Asimuth, ele simplesmente iria querer que todos fossem do bem forçadamente. Sim, como se fosse o Tsukuyomi infinito, entendeu? Tipo, é forçar todo mundo ali a ter um sonho, estar no Genjutsu pra sempre, porque eles não tinham escolha. Não, eles estariam ali e pronto, entendeu? E também é algo semelhante com o que o Vilgax, ele queria que o Ben fizesse, né, depois lá no final da Supremacia, que estava com Ascalon, o Super Omnitrix e o Poder Diagonal. Aí ele estava corrigindo o Ben a tirar todo o mal da Terra, só que isso ia tirar o livre-arbítrio das pessoas, entendeu? Então o Ben não fez isso por pensar no próximo. Então o Asimuth, ele faria totalmente o contrário, ele tiraria o livre-arbítrio das pessoas, faria algo assim, uma marca, não sei, eu gosto muito de poder fazer várias coisas, né, pra tirar o livre-arbítrio deles, de todos os seres daquele universo que ele estava residindo. Algo bem semelhante aos UVL. Os UVL são formas da Amino, que eles são contrários dos UVD, os Ultra Version Dark, né? Aqui são os Ultra Version Light, que eles têm a Light Energy, diferente dos UVD, que têm a Dark Energy. Aí eles são do bem demais, e eles querem que todo o multiverso lá da Amino, eles sejam do bem e tudo mais. Aí o Asimuth teria essa ideia. Vamos supor aqui que ele usaria o Omnitrix, criaria o Omnitrix, tivesse o DNA subcelestial e se transformassem no Agen X, e consequentemente não seria Bélicos e Serena, ali seria a fração das personalidades do Asimuth, que a gente imagina que obviamente seriam bem inteligentes. Daí ele, com certeza, conseguiria convencê-los, né, a fazer isso, a tornar todos os seres do Universo, do bem. Aí você poderia pensar, ah, mas os sapos celestiais, eles iriam intervir. Sim, mas o Asimuth poderia convencê-los, por causa que o Maltrute conseguiu convencer um sapo celestial a matar o Asimuth lá da dimensão do Negaben. Então por que o Asimuth não poderia convencer também os sapos celestiais? Aí seria isso, entendeu? Ele ia criar uma paz, só que seria uma paz forçada, por isso que ia ser do mal, entendeu? A mesma intenção de ser do bem seria do mal, é um negócio controverso. Seriam apenas carcasas, você seria do bem? Seria, mas não pela sua própria escolha, pela sua vontade. Não, seria algo forçado, você estaria sendo controlado, entendeu? Então essa aí seria a versão do Asimuth, que ele seria do mal, entendeu? Por isso que eu disse que o Maltrute, ele não enxergaria isso como um ato maligno, teria intenções benignas de uma certa forma, só que ia ser do mal ao mesmo tempo, aí é complicado, mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!